Gente, o governo do estado, ele inseriu uma aula de educação financeira no currículo do ensino médio das escolas estaduais do Paraná. E isso é ótimo. Em torno de 400 mil estudantes vão aprender a cuidar melhor das próprias finanças. Isso é pensar no futuro. Roda. Manter as contas em dia. Este tem sido o desafio de muita gente. E aí, cada um tem uma receita. Faz balanceamento do que entra, do que sai, do que gasta. A gente tenta equilibrar. Segundo uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio, 67% das famílias brasileiras estão endividadas. 24% disseram estar com contas em atraso. E 10% afirmaram não ter condições de pagar essas dívidas. A gente abre mão de alguns privilégios, né? De lazer, de sair, para manter as contas em dia, né? Para tentar ajudar os futuros consumidores, a educação financeira agora é assunto em sala de aula. O tema, desde o início do ano, faz parte do currículo escolar das turmas do ensino médio na rede estadual de ensino. É um projeto inovador. É o primeiro estado do Brasil que coloca no currículo escolar educação financeira. Estamos avançando com aulas de programação também, que é uma outra área que nós estamos mexendo. A ideia é fazer do Paraná um berço de mão de obra na área de tecnologia. Uma vez por semana, quase 400 mil estudantes têm aulas específicas, que tratam de situações práticas envolvendo o uso e a administração do dinheiro. Estão aprendendo principalmente a lidar com o seu dinheiro, que é uma coisa muito importante. O que faltava realmente para a educação. Me trouxe essa luz, digamos assim, de eu saber que eu estou gastando, de eu saber que eu estou consumindo. No dia da matemática, uma aula especial transmitida pela internet contou com a presença do fundador da XP Investimentos. Acho que todo mundo sabe a importância que é o dinheiro na vida da gente, né? Tem muita gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Eu não acho que seja verdade, né? Porque todo mundo quer ter uma vida boa, né? E com mais informações sobre finanças, a ideia é que os alunos ajudem até na organização do orçamento familiar. Muitas vezes é o primeiro contato que os pais têm com a ideia de orçamento, de ver as receitas, as despesas e como ter um orçamento equilibrado. Muitas vezes é o primeiro contato que os pais têm com a ideia de orçamento conseguir, né?